Hoje é um dia muito especial para todos nós. Todos os dias é importante, né? Mas hoje é um dia mais importante, porque cada dia é um dia diferente, é um dia de vencer cada vez mais na vida. E hoje, a partir de hoje, eu estou retomando esta modalidade de aula, que foi assim que tudo começou nos cursos que eu faço online, né? Então, a gente vai voltar, estou voltando naquilo que deu certo, naquilo que é bom. Então, vocês fazem parte aí da primeira aula dessa grande retomada, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Estão todos ouvindo bem? Sim. Eu vou fazer uma breve chamadinha para eu conhecer um pouquinho de vocês e a cidade que vocês falam, tá bem? Eu vou acompanhar na minha tela aqui a ordem, tá? Não é por preferência de quem está aí ou de quem não está, tá bom? Só para eu me organizar aqui. Eu tenho a Ana Karina Simões. Presente. Ana Karina, que cidade você fala? Mesquita, Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Bom dia, Jota. Bom dia. Legal, seja bem-vindo, tá? Bom dia. Depois a gente volta aí. Na minha sequência aqui, eu tenho a Thalia Gomes. Oi, Thalia, bom dia. Thalia. Tá ouvindo? Bom dia, professora. Agora sim. Thalia. Tá ouvindo? Vamos aqui, a Luzete. Depois eu volto lá na Thalia, tá? Oi, Luzete. A Luzete é uma cliente minha, de terapia online. Mas fala um pouquinho de você, Luzete. Qual a sua cidade? Eu sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Harmonia, uma cidade bem pequena. Só com 5 mil habitantes. E sou cliente do professor Roberto. Faz dois meses, né? E já melhorei bastante, né? Tinha fibromialgia. Olha só. Ó, escutem o que ela falou. Repete. Deixa eu entender de novo. Tinha. Fibromialgia. Tinha o quê? Fibromialgia. Entendeu? Então, pra quem acha que fibromialgia não há o que fazer, eu ensino como há o que fazer. Zé, seja muito bem-vinda, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar. Ó, e morram de inveja, porque ela mora numa cidade que chama Harmonia. Eu vou agora falar um pouquinho com a Lívia Rezende. É eu. Lívia, bom dia. Rezende. Bom dia. Lívia, de qual cidade você fala? Eu sou de Mesquita. Olha. Sou vizinha da Ana Karina. Ah, que legal, bacana. Lívia. Mesquita, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Então, oi agora pra Viviane Vale. Oi, Viviane. Isso, é. Oi, bom dia. Bom dia. Você fala de qual cidade, Viviane? Também Mesquita, Rio de Janeiro. A Ana Karina que me contatou. Legal. É, Riquinha. Bacana, seja bem-vinda. Obrigada. Dá um oi agora pra Isabel, Cristina. Oi, Isabel. Oi, bom dia. Tudo bem? Cristina Oliveira. É, é Oliveira, isso. É Oliveira ou Oliveiro? Isso. Não, Oliveiro, desculpa. Isso. Isabel, você fala de qual cidade? Eu sou do Rio Grande do Sul, Canoas. Canoas. Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Na minha experiência aqui, eu tenho a Rosana. Oi, Rosana. Bom dia, professor. Bom dia a todos. A Rosana, ela é minha... É minha amiga, né? Sim. Acima de tudo. A gente se tornou aluna. Rosana, dá um oi pro pessoal. Depois que você fala. Não tem um link que está sem um tijolo? Bom dia, pessoal. Eu sou a Rosana, sou de São Paulo. Eu também tinha fibromialgia. Ah, que legal. Parabéns. Gente, isso muito me interessa. Meu Deus. Eu ainda estou com fibromialgia. Viviane, você queria se livrar disso tudo? Ontem. Eu já tentei bastante coisa. Então, agora você achou uma possibilidade muito viável. Uma possibilidade onde 100% das pessoas que passam por isso se livram. Então, você vai para a minha estatística, tá bom? Bom dia, agora, de novo. Bom dia. Meu nome é Thalia, sou de Minas Gerais. Qual a sua cidade? Minas Gerais. A cidade? Minas Gerais. Muriaé. Ah, Muriaé. Que legal, Minas. Muriaé. Muriaé. Que lugarinho. Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Thalia. Obrigada. Dá um bom dia agora para quem não dê bom dia ainda. Clarinda. Oi, Clarinda. Bom dia, bom dia. Oi. Bom dia, professor Roberto. É a Daniele. Daniele. Oi, Daniele. Oi, Daniele. Estamos aí. Também sou de Mesquita, do grupinho. Da Ana Karina, da Lívia, da Vivi. Da Rede de Mesquita. Mesquita, Rio de Janeiro. Seu vídeo está desligado, Daniele. Daqui a pouco eu ligo, professor. Tá bom. Clarinda, você está ouvindo? E tem a Isadora também que chegou. Isadora, bom dia. Bom dia. Isadora, já está sem o vídeo. Estou sem o áudio dela. Bom, pessoal, a gente vai fazer a nossa aula, né? Com o intuito de mostrar para quem ainda não conhece. E para quem já conhece o exercício que a reflexologia pode trazer para vocês. E para todos nós. Você voltou, para quem está buscando aliviar as dores. Tanto para quem está querendo trabalho, né? Junto com a reflexologia. Então, aproveitando a metodologia que eu usei no passado e que deu muito certo. As minhas aulas são aulas diferentes. Aqui é uma aula onde o professor não faz pergunta. É diferente. Aqui quem faz pergunta é o aluno. Então, o aluno que quer saber mais, pergunta mais. E aí a sua pergunta se torna importante para todo mundo. E assim eu vou saciando a vontade de vocês de aprender. Então, quem gostaria de fazer perguntinha, levanta o dedinho para mim. A Isabel já falou, já levantou o dedinho. Então, vamos começar com a Isabel. Isabel, faça a sua pergunta. Em relação, assim, na verdade, em relação aos atendimentos, né? Eu estou iniciando também agora nessa área. E a minha proposta inicial, assim, como eu não tenho espaço ainda, é ir direto nos pacientes, né? Ou clientes, né? Como queriam chamar, na residência. E o que é o recomendado, depois de cada sessão, intervalo de quantos dias, quantas vezes na semana, assim, para eu já deixar bem transparente, assim, para que o paciente tenha um bom resultado? Seria, assim, no mínimo, duas, três vezes na semana? Ou uma vez na semana o resultado daí vai retardar? Ou já uma vez na semana é muito espaçada e já não vai dar aquela sintonia para um bom resultado também, assim, no tratamento? Então, a periodicidade da terapia. A periodicidade da terapia, aquela que eu indico para vocês é fazer uma vez por semana. É um período clássico, uma vez por semana é bem adequado, uma vez por semana. E eu vou dizer o porquê. Ah, eu, vocês que já vêm me acompanhar, quem já me acompanha nos vídeos? Levanta o dedinho, quem já me acompanha nos vídeos? Então, vocês sabem que eu gosto de contar historinha. Oi, Isadora, bom dia. Agora você apreceu o seu vídeo. Isso. Bom dia. Bom dia. É só, Isadora. Isadora, qual cidade que você fala, por favor? Oi? Qual a sua cidade, Isadora? É a cidade de Colmeia, Tocantins. Colmeia? É. Qual a cidade que é? Tocantins. Tocantins, teórico. A Daniela Amoras, que ainda não falou. Amora já falou, ela de Mesquita também, ela está sem o vídeo. Então, vamos voltar para a perguntinha da Isabel. Então, vocês sabem que eu gosto de contar historinha, né? Contar historinha para explicar alguma coisa que eu acho que é importante. Por que a terapia precisa ser feita? Precisa não. Eu, na minha concepção, o ideal é que ela seja feita uma vez por semana. Porque a terapia em nosso corpo é como se fosse abastecer um carro. Quem de vocês tem carro aí? Levanta o dedinho. Quem de vocês tem carro? Então, vocês sabem que pelo jeito que vocês andam, né? Vocês sabem que a cada X dias vocês precisam abastecer o carro. Senão o carro vai parar no meio da rua. Não tem jeito. E a terapia tem essa característica também. No caso, para eu, Roberto, eu gosto de abastecer o carro toda semana. Antes que ele entre na reserva. Então, toda semana eu vou no posto e encho o tanque. Esse tanque me dá combustível para eu andar, rodar a semana inteira. Agora, se eu for precisar viajar, obviamente eu vou gastar mais combustível. Mas se eu for ficar na cidade, para lá, para cá, fazendo corre-corre da semana, famílias, mercado, tá? Uma vez por semana abastecer o carro é o suficiente. Na terapia funciona da mesma forma. A terapia tradicional, trivial, o ideal é uma vez por semana. Aí na semana seguinte o cliente vem, ele ainda, o efeito da terapia ainda não entrou na reserva, tá? Não tá no tanque da reserva da terapia, ele ainda tem combustível, você coloca mais terapia e aí ele avança. E o legal da terapia é que vai chegar um determinado momento em que o tanque permanece cheio, que o tanque não desce. Chega um momento da terapia que você abastece tanto, obedece essa métrica que você começa a viver e ele não abaixa. Quando ele começa a querer abaixar, como você já aprendeu como eu, terapeuta, já ensinei como eu, terapeuta, tô ensinando para vocês ou quando eu ensino meus clientes, no caso aqui na tela eu tenho duas clientes, eu vou falar em específico agora da Rosana, que é a Rosana, eu abasteci ela com a terapia por duas vezes e ela fugiu da terceira sessão, foi isso, Rosana? Foi. Então conta um pouquinho, conta só um pouquinho, a gente brinca dessa fugida da terceira sessão porque ela fez apenas duas sessões e a fibromialgia dela, ó, foi embora. Por quê? Porque ela aprendeu a lidar com a situação. Ela, hoje, a Rosana, ela é dona de si. Olha, ela é dona de si, sabe como lidar com a situação. Fala um pouquinho sobre isso para me ajudar, Rosana. É, foi, foram, na primeira sessão eu já fiquei 50% sem dor, né? E foi muito interessante, assim, as palavras que você usou. 50% estava na tua mão e 50% na minha. Então é o acreditar, é o, quando você tem a sensação de não ter dor, já dentro da sua mente, do seu cérebro, você já cria um pensamento mais positivo, mais favorável, que aquilo ali não é para você. Então foi o que aconteceu. Na segunda sessão eu já saí daí 80% sem dor. Então foi um, eu até comento com todo mundo, que eu tive vontade de vir a pé de Sorocaba para São Paulo. Há muito tempo eu não caminhava, eu não andava, eu não me mexia, eu não me movimentava. E não ter a dor dava vontade de sair andando pela estrada. Eu falei, eu vou andar, eu quero sentir que meu corpo está movimentando de novo. Era como se eu tivesse vida novamente, né? Então, e assim, para eu estar assim até hoje, embora eu faça a aplicação da batagem em mim mesma, mas é o acreditar. Acho que o mais importante, não adianta você, ah, eu vou fazer, mas não sei se vai dar certo. Esse não sei se vai dar certo já é meio caminho andado para não dar. Então, eu acredito muito que o acreditar, além da técnica, né? Que ela mexe com tudo, é o 100% de resultado. Legal, obrigado, Rosana. Então, voltando na questão da Isabel, que ela fez a pergunta, qual a periodicidade, o ideal é uma vez por semana. E por que não fazer mais vezes na semana? Como a Rosana falou, a terapia era 50% é minha responsabilidade de terapeuta e outros 50% é do cliente. Do cliente. Eu apontei para a Rosana, quando ela esteve aqui no Espaço Terapeuta. Ela veio de São Paulo até aqui. Rosana, depende de mim, depende de você. Eu preciso de você, tá? E quando eu faço isso, e a gente olha no olho do cliente, a gente cria aquela conexão, né? Cria conexão, cria vínculo, né? Quanto antes você criar vínculo com o seu cliente, quanto antes você obtém os melhores resultados. Voltando na pergunta da Isabel, que eu estou fugindo da pergunta dela e voltando na pergunta dela. Então, essa periodicidade é uma vez por semana. Agora, quando o cliente chega para você, no seu espaço terapêutico, com pensamentos trágicos, né? Ele chega falando que quer se matar, por exemplo. Eu já recebi cliente assim. Tá ali, semana passada eu tentei e não consegui. Já recebi cliente assim, né? Então, o que eu recomendo fazer? Pelo menos o que eu fiz. Eu pedi para ele vir daqui dois dias, retornar daí dois dias. Mas por que, se é uma vez por semana? Para tê-lo comigo, para tê-la comigo. De repente, uma semana é muito tempo para ele tentar de novo fazer uma besteira. Então, num dia depois da terapia, eu mandei um zap, conversei, mandei um áudio, mantei a pessoa ativa junto comigo, mantendo o meu vínculo com ele. Era com ela, era uma moça. Aí, depois de dois dias, ela voltou, já estava mais serena, mais tranquila, já... Enfim, a gente já começou a avançar. Então, essa periodicidade vai depender muito do quadro que a pessoa se encontra. Tá bom, Isabel? Sim, esclarecido. Muito obrigada. Legal. Alguém mais quer fazer pergunta? Levanta o dedinho quem quer fazer pergunta. Ai, ai, ai. Ninguém quer fazer pergunta? Estão todos com medo? Eu, professor? Então vai, Rosana. Diga. Todo mundo aqui está... Algumas pessoas estão iniciando também, como eu. Eu tive uma passagem, que eu acho que é bom, assim, todo mundo saber, porque não vai desestimular a pessoa se isso acontecer. Eu tive dois atendimentos sábado passado e, assim, um desses atendimentos, a pessoa comentou que não sentiu nada, nenhuma melhora. E o outro atendimento que eu tive, a pessoa teve uma melhora 100%. Por que que isso acontece, professor? Está ligado nesse fator, igual eu falei, do acreditar, do não acreditar? Uma pessoa não teve melhora. Melhora. A outra melhorou. Melhorou. Tem. Aí eu vou devolver a pergunta para você. Essa que não teve melhora, que não teve melhora durante a terapia, como você percebeu ela? Muito resistente? Não? Muito questionadora? Queria falar em cima do que você estava falando? Tudo que você falava, ela rebatia? Como que era? Ela queixou de alguns... de alguns problemas, joelho, ombro, quadril, muitas dores, assim, né? Só que quando eu pressionei esses pontos, ela não sentiu essas dores. Nesses pontos determinados. E estava uma pessoa, assim, muito aleatória. Estava aqui, mas não estava. Define isso para mim. Define, está e não está. Para nós, né? É como se não estivesse acreditando no processo. Veio para mais uma tentativa, mas já desacreditada, você entendeu? E eu já fiquei com, assim, imaginei que poderia acontecer o que aconteceu. Mas fiz todo o procedimento. Na hora, a pessoa se sentiu melhor, estava bem e tal. Mas depois, no dia seguinte, estava com as mesmas dores. Então, vamos lá. Na terapia, ela se sentiu melhor. Depois a Daniela fala. Tá, Daniela? Na terapia, ela se sentiu bem. Sim. E depois, ela teve a... não teve a melhora. Então, vamos voltar naquilo que a Rosana já havia comentado. Metade da terapia, no caso, era a responsabilidade da Rosana. E o outro 50% era a responsabilidade da cliente. E a cliente não tinha ainda se convencido, né? Ou não estava querendo se convencer, ou não estava querendo se deixar levar. Aí havia uma resistência. Uma resistência. Então, aí, no caso, o que eu diria? Seria importante você investir mais naquela questão da confiança. Porque, se a cliente ainda não está muito com a gente, é porque o laço de confiança não está estabelecido. Foi a primeira sessão com ela ou a segunda, a terceira? Foi a primeira. Eu pedi que ela retornasse, Eu pedi que ela voltasse. Essa semana, ela falou que tinha uns contratempos que não dava para ela vir. mas eu vou estar entrando em contato com ela para ver se eu consigo essa segunda sessão. Porque eu acho que tem uma parte emocional aí muito... Isso. Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho. Então, ela falou, olha, prestem atenção, a gente tem que ter ouvidos de ouvir. Terapeuta tem que ter ouvidos de ouvir, tá? O cliente, quando começa a falar, ah, tem um compromisso, ah, ou agenda, mas no dia da terapia teve um contratempo. Lógico, contratempos ocorrem. Mas um contratempo hoje, um contratempo amanhã, ou já pela percepção sua que ela estava ou não estava, de repente é uma desculpa para não vir. Por quê? Porque ela percebeu que você ia chegar no núcleo. No núcleo. E esse núcleo, muitas das vezes, é uma muleta. e ela não quer que você chute a muleta dela. Se você avançar, você vai cutucar a muleta dela. E muitas pessoas não querem deixar essa muleta no canto. Querem continuar com a vida que está levando sem fazer essa transformação. Então, eu diria assim, invista na sessão, na parte física. Lembra que o nosso curso tem o curso das dores físicas e tem o módulo avançado das dores emocionais. Invista no cliente, Rosana, mas é para todos vocês. Invista na primeira sessão na queixa principal que o cliente te trouxe. Embora eu saiba que o núcleo dessa dor, dessa dor, dessa dor, está na parte emocional, eu sei, eu estou olhando, eu percebo o cliente, mas na primeira sessão eu não devo avançar na parte emocional. Não devo. O que eu devo fazer é me atentar na parte física. Para quê? Para encantar. Deixar o cliente deslumbrado. Meu Deus. A pessoa, para quem tem fibromialgia aí, essa aula está sendo gravada, tá? Depois, tudo bem para vocês? Depois eu vou publicar essa aula. Pode ser? Sim. Isso. Eu vou contar para vocês uma estratégia, né? Para você não perder o fio da meada. a gente tem que encantar o nosso cliente. Encantar. É um encanto. De modo que você não adentra na parte emocional, mas você alivia a dor dele daquele dia. Aquele dia, a dor era no ombro, então você vai trabalhar no ombro. Cadê o pezinho? Vamos lá para a aula prática. A dor no ombro, o ombro, essa parte do ombro, o ombro, tá? Vai com o ombro. Então, você vai fazer um protocolo de forma geral, massageia todo, mas você vai dar mais atenção na parte do ombro, sem avançar na parte emocional. Eu sei, ombro, sabe? Muita dor no ombro, o ombro aqui em cima é parte emocional. Eu não posso falar, olha, essa dor sua é uma dor emocional. O miálgico tá com o saco cheio de ouvir isso. tá cansado de ouvir isso. Não é por aí que faz o seu corpo. Então, você trabalha na dor física, na quinta dor. Você melhorou o ombro do seu cliente, né? Igual a Rosana. O que a Rosana falou? Ela queria sair daqui de Sorocaba e ia a pé para São Paulo. Eu apliquei os meus encantamentos na Rosana. Eu quero que vocês aprendam a fazer isso com seus clientes. Tem que encantar o seu cliente. Ela se ficou tão bem que ela queria pegar a Castelo Branco e ir a pé para São Paulo. Que doida. Então, invistam nisso. Quer dizer, se o cliente tá encantado, olha, ele não ficou me perturbando na minha parte emocional, ele não avançou na minha amuleta, ele aliviou a minha dor no ombro, eu não fiz um bom visão. Você acha que a semana que vem ele vai querer retornar ou não? por quê? Porque eu não mexi na ferida. Eu não mexi na ferida na primeira sessão. Tem uma regra que vai avançar um pouco mais para frente. Na segunda, aí a gente avança na parte emocional. Aí você encanta o cliente, o cliente funciona. aí aquela no nosso curso na apostila e na apostila tem o capítulo da arte das dores da parte da minha amada aqui. Na apostila tem a parte da confiança que eu quero lembrar. O capítulo apareceu aqui na nossa tela que nós temos dez minutos. se a aula acabar eu vou reiniciar de novo, tá bom? Se a aula acabar depois eu vou reiniciar e vocês evitam. Então invistam na confiança. Quando o cliente está confiante em você, aí na segunda ou na terceira sessão se eu vou estar bem comigo eu vou pedir a gentileza de quem está falando com alguém ou com o telefone clica para ficar mudo para a gente não ouvir você. Por gentileza. Bem, Rosana? Oi. Entendido. Faz sentido? Bastante. Você avançou um pouco na parte do clínico? Não. Não fiz isso, mas eu percebi que estava bem entranhado essa parte emocional e talvez a pessoa queira ainda não entendeu, como você disse, é uma muleta. Então não faz muita força para se libertar disso, né? Mas como você é assim, eu conheço a técnica, não sei o resultado que foi em mim. Então isso não me abalou, assim. Eu trouxe isso porque às vezes pode ser que a pessoa faça um atendimento, pode acontecer isso e a pessoa se sentir inseguro. Ah, eu fiz alguma coisa errada, embora a gente não tenha, não é o dono da certeza nem da razão. Mas essas coisas podem vir a acontecer e para não abalar, né? Porque assim, o segundo atendimento que eu fiz, a pessoa estava com muita dor na coluna, muito estressado porque trabalhando em home office, né? E estava muito, mas muito mal mesmo. E a pessoa saiu daqui pisando em nuvens. Estava, chegou a dormir. Parabéns. Quando acabou toda a parte de pressão dos pontos, né? Aí ficou aquela, eu fiz uma massagem mais relaxante, a pessoa dormiu. Foi muito engraçado isso, porque assim, teve um relaxamento total. Então foi, esse caso é bom a gente sempre estar fazendo, né? Para não ter, embora assim, você fica meio confuso, mas... Essa confusão... No raio-x, você percebe, né? Vou aproveitar, essa confusão, ela é saudável. Ela é saudável, porque me estimula, eu acho que também estimulou a Rosana a ficar pensando o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso fazer de diferente. E isso faz a gente voltar para os estudos, estudar mais, buscar mais. Por que eu acertei tanto com um e não acertei tanto com o outro? Primeiro, cada pessoa é uma pessoa. Olha, esse curso está... Essa aula que era para ser física está virando emocional. Cada pessoa é uma pessoa. O tratamento que eu fiz com a Rosana é diferente do tratamento que eu faço com outra pessoa. Embora o jeitão de tocar é semelhante, mas a Rosana é diferente de cada uma de vocês. Então, não dá para aplicar o mesmo jeito em um e o mesmo jeito em outro. O resultado não vai ser semelhante por um todo. É olhar de forma única. A Rosana é única, a Luzete é única, cada uma de vocês são únicos. Está bem? Excelente. Quem me levantou o dedinho? Eu, Clarinda. Clarinda, diga. Eu sou de Americana. Americana. Então, eu também tinha um cliente e eu fiz... A primeira vez que ele veio, ele não aguentava nem ficar deitado na mar. Deve ser que ele tinha que sentar. tanta dor que ele tem nas costas. Aí, eu fiz três sessões. Acho que no primeiro dia disse que ele melhorou. Aí, depois, ele veio e veio e como ele fala que ele não melhorava porque ele trabalha em serviço pesado. Pega saco de cimento. Aí, falava que ele não melhorava por causa do serviço dele. Você acha que tem alguma coisa a ver? Não era para ele... Aí, ele começou a fazer a aplicação que foi no médico e não voltou mais. Serviço pesado. É. Ele teve a melhora, mas depois ele piorou. Foi isso? É. No outro dia, só melhorou naquele dia. No outro dia, já voltou tudo de novo. Falei assim, mas não melhora porque eu trabalho em serviço pesado. Então, não tem jeito. Você acha que não tem jeito? Tá. Então, a gente precisa respeitar o nosso corpo. A gente tem a questão da parte física e a gente tem a parte emocional. Agora, se a coluna da pessoa já está um S, toda torta, e trabalha com serviço pesado ou trabalha em escritório com a mesa, com a cadeira inadequada, aquela coisa, a gente não tem como fazer milagre. Então, a pessoa, o cliente, aí vai a da habilidade de vocês, de vocês conversarem com o cliente e jogar para ele. Olha, precisa ter um pouco mais de leveza no seu trabalho. É pesado? Você tem que se olhar para você. O que você quer? Tem hora que a gente tem que olhar para o cliente e ser firme. O que você quer para daqui cinco anos? Para daqui três anos? Porque ele é patrão, ele mesmo faz serviços que não tem outra pessoa para fazer. Então, bem. Então, aí é assim, é a justificativa. É a justificativa. Ele é patrão, coisa e tal. Nós, terapeutas, nós não podemos pegar para nós a responsabilidade do nosso cliente. Nós não podemos pegar para nós a dor dele. Impossível. Ah, eu não quero ficar com dor, mas eu estou carregando peso de forma inadequada. Vai ficar com dor. Não tem milagre. Para começar, milagre não existe. O que acontece são coisas verdadeiras. sobrenatural não existe. É tudo natural. Está tudo parte da natureza. Tudo que acontece em nosso mundo faz parte da nossa natureza. Nosso campo energético, campo vibracional. Então, o cliente, ele precisa entender que ele precisa respeitar o seu corpo. Não é coisa falar, ah, você não pode um diabético, por exemplo. Ó, cuidado com açúcar. Ah, mas eu adoro comer doce. Vai comer, comer, comer doce? Não tem milagre. Aí vem na terapia para você melhorar o pâncreas da pessoa. Vai melhorar, mas depois vai piorar. Não tem jeito. A pessoa precisa olhar para si. E o Clarinda e vocês, vocês precisam jogar para o cliente a responsabilidade que é dele. Uma pergunta que eu também quero fazer, professor. Quando a gente pega nos pontos, por exemplo, da tiroide, dói? Isso quer dizer que ele já está tendo a tiroide? Ah, vamos lá para a dor. Quando a gente pega em qualquer... Você falou da tiroide, mas vamos falar de uma forma geral. No caso, a tiroide é aqui na gargantinha do dedão. Então, os dedos é a cabeça, o dedão é mais representativo e na gargantinha do dedão é a nossa garganta. Tem a clandula tiroide, tem a amígdala, tudo que tem naquela garganta. Você apertou, doeu? Não é porque apertou, doeu que tem um problema na tiroide. Eu tenho... Não, é que ela está desarmonizada energeticamente. Pode ter algo mais sério? Pode ser, mas pode não ser. O que tem, na verdade, é um desalinhamento energético. Então, a massagem, quando a gente faz o pé dos nossos clientes, ela vai... Imagina que você fosse... Eu gosto de fazer as minhas historinhas, né? Quantos minutos? Ah, temos um minuto. Se cair, eu vou reiniciar, depois vocês voltam. É uma faxina. A reflexologia, a reflexoterapia é uma faxina corpórea. que a gente acionando os pontos reflexos é como se a gente estivesse lá dentro limpando mesmo, fazendo uma faxina, uma limpeza. Quando você faxina o ponto, você que o ponto ali estava com a energia dele toda esquisita, não estava fluindo. Quando a gente faz a massagem, a energia do ponto começa a fluir. Quando a energia do ponto começa a fluir, a dor, por isso que a dor do ombro passa, a tireoide começa a funcionar melhor, e todo o conceito do corpo todo, intestino, começa a funcionar melhor. Né, Ana? Porque meus pontos doem tudo, sabe? Todos os pontos que eu pego doem. Tem seu pé? É, no meu pé. Isso. Não tem um que não dói. Isso. É um recado. É todo ferrado. É. É um recado. Não é? Olha, vamos lá pra aula. E quando o pé da pessoa é inchado e sente muita dor. Talia, Talia, cadê você aqui na minha lista? Talia. Então, e na sua avaliação com esta pessoa, com este cliente, Talia, além do pé inchado, o que você observou nele, né? Nele ou nela? Ah, sim. Ela sente muita dor no pé e ela não, ela fala que não consegue ficar em pé o dia todo, porque sente muita dor. Tá. Ela tá acima do peso? Não? Ela é acima do peso. É muito obesa? Nunca. É. Então, aí a gente precisa fazer um trabalho de saber se o sistema circulatório dela não tá comprometido, tá? Pra não ver, pra não haver problema de ter aí risco de trombose, por exemplo. as veias delas como que estão? Estão bem? Oi? A veias, ela tem veias saltadas? Não? Sim? Não. Não. O sistema circulatório dela tá bem? Tá. Isso. Então, aí a gente tá entrando numa área que é bastante interessante quando o nosso cliente tá acima do peso. Tem um protocolo nos meus cursos que eu falo sobre obesidade. Quem já assistiu o vídeo da obesidade? Quem já assistiu? Então, nesse vídeo é um protocolo que a gente bolou um passo a passo, né? Um passeio pelo pé, fazendo umas massagens no pé para ajudar nessa questão da obesidade. E falando em obesidade e também de uma forma geral em todas as situações, a importância da água. olha eu falando aí da água. Quem já viu eu falando da água? É importante tomar água? Muito. Muita. Muito. Cadê a Ana? Tá aí, Ana? É importante tomar água, Ana? É. Isso. O pessoal de Mesquita tá em peso hoje aqui. Então, para ajudar a dar essa desinchada, né? Importante a pessoa tomar água. Importante o cliente você saber como é a alimentação do seu cliente. Lembrando que a gente não, o curso nosso não é um curso de nutrição, mas a gente pode adentrar um pouquinho no campo da nutrição. De que forma? A forma mais prática é o objetivo que existe. Quem de vocês aí sabe o que pode e o que não pode comer? Levanta o dedo. Todo mundo sabe o que pode e o que não pode comer, não sabe? Nem sabe. Então, usando desse conhecimento natural nosso, desse conhecimento popular, você, com habilidade, Thalia, cuidado para não chutar, eu não queria falar nesse negócio de muleta, mas cuidado para não chutar a sua cliente desse jeito, porque, por certo, ela talvez não esteja se alimentando também de uma forma adequada. Se, numa primeira sessão, você for falar sobre esse assunto, é um pedido para ela sumir da sua frente e nunca mais aparecer. Porque, tudo que ela não quer ouvir é você falar para ela parar de comer aquilo, comer aquilo, comer aquilo outro. Ela já está com o cabelo em pé, assim, de ouvir todo mundo falar isso para ela. Então, de novo, volto naquela parte da confiança. Primeiro atendimento, faça o atendimento para dar aquela aliviada na dor da pessoa, do seu cliente. Aí, depois, com o avanço da terapia, onde a sua confiança com ele já está sedimentada, quando o cliente não vê a hora de chegar ao dia da terapia, é porque o cliente está na tua mão. Com ética, com respeito, ele literalmente está em suas mãos. Aí, você consegue tirar ele desse ponto que você conseguiu acoplar a confiança e aí você leva o cliente com jeito. Sabe quando você pega uma criança pela mão ou pega um idoso pela mão para atravessar a rua? Você pega com jeito, pega um carinho, aí você leva ele para onde você quer, com mais velocidade, se ele se permitir mais velocidade ou mais devagar. isso vai depender da intensidade, do quanto ele está envolvido com você ou ela está envolvida com você terapêuticamente falando. Porque aí você consegue ou levar uma certa velocidade rápida ou você levar aos poucos. Daí que vem aquela questão, mas quantas sessões até melhorar? É essa velocidade. Essa velocidade. A Rosana precisou de duas sessões. A pior daqui é a insônia. tudo depende do quanto o cliente está com você e da sua habilidade dele entender que você quer o melhor de fato, sem ficar cobrando, cobrando, cobrando ele. A Isadora. Oi, Isadora. Pode falar. Eu tenho um cliente, na verdade, que ela, sempre quando a gente vai conversar, sempre ela fala muito de morte, ela quer se matar, que ela quer se mutilar, continuar se mutilando. Então, ela sempre me traz essas informações, né? Fala também de muita tristeza, muita solidão, essas coisas. Então, quando eu for, na verdade, quando eu vou fazer massagem nela, eu sempre procuro pegar aqueles pontos onde ela vai se relaxar, né? Ficar mais tranquila. Os pontos da cabeça, né? Que dá uma certa tranquilidade, essas coisas. Então, eu sempre relaxar e escuto tudo o que ela tem pra me dizer, né? Mas eu queria saber outros pontos também que eu poderia pegar pra que possa dar uma melhorada a mais nela. Quantas sessões você já fez com ela, Isadora? Eu já fiz umas duas nela. E quando ela começou com você, até hoje, você percebe uma evolução? Sim. Ela sempre fala que a cabeça dela tá mais tranquila, principalmente quando a gente faz as massagens, né? Assim que eu faço, ela diz que passa uns dois dias com a cabeça tranquila, mas relaxada, apesar de que a gente conversa no WhatsApp também, de vez em quando, né? Ela fala que se sente mais tranquila, sente mais a vontade, gosta, né, de massagem, gosta de estar comigo também. É o que ela sempre fala. Então, eu percebo que tá se evoluindo, sim. Mas sabe quando a gente quer fazer uma coisa a mais pela pessoa? Então, o que eu poderia fazer a mais pra ajudar? É uma vontade que eu também sinto muitas vezes, mas às vezes a gente precisa se conter nesse a mais, nessa ânsia, essa vontade já de querer, já na próxima sessão, já zerar ela totalmente. seguinte, tá? Então, a dica é a seguinte, toda sessão você faça uma avaliação no final. Eu vou te falar, tá legal? Qual a sua percepção do dia de hoje? Ah, gostei, gostei, bacana. Depois você pergunta, se a pessoa tinha dor no corpo, a dor que você tinha no corpo melhorou? A pessoa vai falar, 100% das vezes a pessoa vai falar, raro quando a pessoa fala que não melhorou, né? Ah, melhorei, melhorei, legal. Quanto melhorou, né? Então, pra quem já fez a terapia comigo, já sabe, a Rosana já sabe. Eu pergunto, quanto de 1 a 10? Quanto melhorou? 1, 2, 5, 10, 20? Ah, melhorou 80, melhorou 8. Então, melhorou 80%. Anota na sua ficha terapêutica. Melhora na dor, 80%. Tá? Legal. E a sua parte emocional? É. A parte emocional dela? Isso. Aí você pergunta também na avaliação, essas duas perguntas são importantíssimas. A dor física? Melhorou? Melhorou. Emocionalmente, né? Às vezes é a primeira sessão e você fala, olha, eu não trabalhei a sua parte emocional hoje. Já deixa claro pro seu cliente. Deixa claro pra dizer, olha, hoje eu procurei só trabalhar na sua dor física. Tá? Usando a estratégia. E a sua dor emocional? Melhorou algum pouco? Ah, melhorou, melhorou. Nossa, tô super melhor, tô super mais leve. Embora eu não tenha trabalhado, mas quanto você acha que você melhorou na parte emocional? Ah, eu melhorei 5, por exemplo. Aí você devolve pra ela. Aí você fala, olha, tá vendo? Hoje eu nem trabalhei a sua parte emocional, né? Mexi muito sutilmente, muito de leve, mas olha quanto você já melhorou. Então você tá plantando na cabeça do seu cliente que ele tá melhorando. Tá? Você faz com isso, quem já ouviu falar de leitura cerebral aqui? Em algum vídeo? Rosana já, que a Rosana tá mais tempo comigo. Então você tá fazendo com isso uma leitura cerebral, você tá plantando na mente dela que ela melhorou. E você dizendo pra ela que ela melhorou, ela se convence disso. Ela sai mais disposta pro seu dia a dia. E com isso você continua melhorando. O que eu evito, peço pra que vocês evitem de fazer, é querer que o seu cliente se torne um foguete. Sabe um foguete? Foguete decola assim, né? Decola assim. Eu quero que você decole o seu cliente assim, ó. Aos poucos. Aos poucos. Ele vai subindo, 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 subindo. Aí ele se torna senhor da situação. Porque se ele melhora muito rápido e ele não tem domínio sobre tudo isso que ele melhorou, do mesmo jeito que ele subiu, ele pode cair. Então a estratégia que eu diria pra vocês, Adora, você tá fazendo e ela tá melhorando. Continue fazendo. o pessoal tá com o áudio ligado aí e pra desligar. Então continua melhorando, continua melhorando. Faça, faça o protocolo geral, massageia a parte da cabeça, né? O dedo aqui, a digital do dedão, nós temos a parte cerebral. Massageia o protocolo. Passageia digital do dedão. Enfim, faça o protocolo geral. No pé, o pé direito, esse aqui é o pé direito, nós temos aí o hígado, né? O hígado, temos na medicina tradicional chinesa, os cinco elementos. Hígado, olha só que legal, ó. Quem já conhece? Trabalha aqui. Alguém já conhece? Isso, isso aqui é interessante, ó. Isso. Tá plastificado, ó. Talvez quem comprar o curso vai ganhar um desse. Tá? Tô pensando aí. E outras coisinhas mais, outras coisinhas mais que vêm por aí. Surpresas. Tá bem, Sô? Eu só queria fazer uma... Diga. Eu tenho outra cliente que ela tem artrite e astros. Ela sente muita dor nos ossos. Às vezes ela chega a tremer mesmo de tanta dor que ela tem. Então, atrapalha muito mesmo. Atrapalha ela fazer a rotina dela, né? Mesmo diária. atrapalha tudo no livro dela. Então, quando ela vai fazer massagem comigo, às vezes ela tá premendo de dor. Então, eu sempre uso fazer massagem nela no ponto dos ossos, né? Pra que possa dar uma melhoradinha. Mas o que que você acha? Será que eu tenho que pegar só o ponto dos ossos ou eu tenho que pegar mais algum ponto? Sempre, às vezes, eu relaxo ela primeiro. Faço o ponto dos ossos que ajuda, né? E por ela tá muito ansiosa e agitada, eu pego e uso também a parte da cabeça também pra que eu possa dar uma tranquilidade pra que eu possa pegar aquela parte dos ossos. Você acha que eu tô falando da forma que eu quero? Então, vamos lá. Quando a gente fala de artrite, eu vou perguntar pra você a idade dessa sua cliente, mais ou menos. Quantos anos ela tem? Tem 49. É uma jovem senhora. É uma moça adulta. É uma moça adulta. Ah, agora fui delicada, hein? Obrigado pela moça adulta. Aonde que é o ponto dos ossos? Essa nem eu sabia que é uma moça adulta. Já vou... Gostei. Isso, é uma moça adulta. Gostei dessa, viu? Vai pro caderninho. Então, é assim. Segura um pouquinho. Ela tem esse problema. Tá, segura um pouquinho. Então, vamos lá. Essa pergunta, dentro daquilo que você já me contou, pra mim, me remete a questões emocionais. Ela tem os dedos assim? Ainda não. Mas tá quase. Não. Mas os dedos não são retinhos. Eles são querendo... Não, tá bom. Estão querendo ficar assim. Sim. Mas o dela ainda tá começando. Tá bem pouco. Ela é muito apegada à família? Um pouco. Bastante. Um pouco, bastante. Bastante. Ela é casada? Ela tem filhos? Que idade tem os filhos dela? Um tem nove. E os outros dois são adultos, casados pelo horizonte. E ela mora aqui na região dos cantinhos. Aí tem muita falta dos filhos, dos dedos. Não tem uma vida legal no casamento. E assim por diante. Quem já ouviu falar da mãe galinha? Quê? Quem já ouviu falar da mãe galinha? Vão começar a me xingar agora, hein? Eu já ouvi falar. Já? Eu já ouvi falar. O que que é uma mãe galinha? Super protetora. Ah. Que tá ali. Vou afastar um pouquinho aqui, ó. Ela quer o quê? Ela quer os filhos debaixo da asa, né? Uhum. Galinha? Ela quer os pintinhos debaixo da asa, né? Só que os pintinhos vão crescendo. Chega uma hora que os franguinhos não ficam debaixo da asa. E pra manter debaixo da asa, ela faz muita força. Muita força. E aí ela começa a ter essas dores. Porque ela não é flexível. Ela tem que deixar os filhos bater a asa. Porque ela bateu a asa. Ela é filha também. Chegou uma época na vida dela que ela bateu a asa e saiu da casa do pai. Saiu da casa da mãe. Casou-se. É mãe agora. Só que ela tá passando pela síndrome da mãe galinha. Ou síndrome do ninho vazio. Já ouviram falar do síndrome do ninho vazio? Não. Então, é um ninho. A casa dela é um ninho. Tinha aquele barulhão de criança pra lá pra cá. Pra lá pra cá daqui a pouco. Aquela casa é um silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Não tem mal barulho da criançada. Só tá ela e o esposo. A casa faz eco. É o ninho vazio. Aí dá saudade. O corpo começa a se fechar. Então, durante a terapia. Porque aí a terapia é emocional, né? Aí a gente vai ter os pontos emocionais. Pra lidar com esses pontos emocionais, tem que ter muito cuidado. Tem que ter habilidade e saber o que tá fazendo. Senão, ao invés de ajudar, você pode atrapalhar o seu cliente. E nos pés a gente tem vários pontos. Quem conhece os pontos emocionais aqui? Ah, eu conheço pouco. É aqui, né? É aqui dentro. Que eu saiba é só esse. Esse aqui, né? Também. Isso. A gente tem, eu pelo menos, eu durante o tratamento, né? Eu indico aí pelo menos três pontos emocionais, né? Embora todos os pontos do nosso pé, eles têm características emocionais também. Mas tem três pontos que são chaves. Ó, vou dar uma canja pra vocês. Essa aula era pra ser a aula física, tá? A aula do curso emocional. O ponto emocional, tem um ponto emocional da montanha, tá? Montanha. Vou pegar o pé assim, ó. Eu vou pegar o outro pé aqui, que esse outro pé, ele tem um... Esse outro pé aqui, ele tem uma marca melhor. Aqui, se vocês pegarem no pé de vocês... A aula prática, hein? Eu quero que vocês peguem nos seus pés agora. Procura aqui no pé de vocês um osso saltado. Tem um ossinho saltado aqui, ó. Tem um ossinho saltado. Procurem, achou? Um ossinho saltado. Quem é mais magrinho, né? Mais magrinha, fica mais fácil achar. Tem que ser aquele osso grande do tornozelo. É um outro osso pra cá, né? Tem que ser... Ó, o pé é assim. Imagina aquele que tem um V invertido. Ó, é um V invertido. Nessa parte mais alta aqui, ó, é o alto da montanha. Achei. Achou? Tem um ossinho aqui, ó. Bem dolorido, por sinal. Quem que tá falando? Viviane, bem dolorido. Bem dolorido, isso. Cuidado que esse ponto aí, ele é danado, hein? Ai, meu Deus. É, danado. Vai se aventurar com o cliente querer mexer e depois o cliente entra num chororô e aí, e aí, e aí. Tem que ter expertise, habilidade. É aos poucos, tá? Então, aqui é o alto da montanha, tá? O alto da montanha. Se você empurrar o seu dedo aqui, ó. Seu dedo ali cai. Alto da montanha, pé da montanha. Achou? Ah, achei. Alto da montanha, pé da montanha. Tenta colocar o seu dedo debaixo da montanha. E apertar. Alto da montanha, pé da montanha. É um buraquinho aqui, ó. Dói? O meu dói mais pro lado. Nem em cima, nem embaixo. Pro lado. Então, esse local é o ponto da montanha. Esse local é terrível de bom de trabalhar. Só que tem que ter muita habilidade. Vai devagar com esse negócio aí. Senão vai dar ruim. Você começa a mexer, é uma dor esquisita, é uma dor diferente. Ela arde, ela dói. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Conforme você começa a mexer. Deixa eu abaixar aqui a imagem. No cliente, começa um negócio aqui, ó. Começa a dar um bolo aqui. Começa um bolo. Esse bolo começa a subir, 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 subir. Se você avançar muito, ó. O cliente chora. Por quê? Porque você mexeu lá na ferida. E aí eu vou devolver a pergunta. Se o cliente chorar, o que você faz? E aí? Ah, eu pergunto. O porquê que ele estava chorando. Tentaria conversar um pouco com ele. Para eu entender. Quem que falou? A Isadora? Isadora. Eu tenho aqui, ó. Se o cliente chorar, quero saber a primeira coisa que vocês fazem. Só a Rosana não pode responder. Está proibida de responder, Rosana. Estou quieta. Eu já ia falar. A Rosana já sabe. Quero saber de vocês, ó. O cliente, você está lá massageando, tal, 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 conversando, etc, e tal. De repente, você pega aqui no ponto da montanha, cutuca aqui, o cliente começa a ficar vermelho, começa a querer chorar. O que que você faz? Ela fica achando de lenço. Eu vou... Eu acho que eu também estou chorando. Quem que falou? Eu. Eu vou perguntar por que que ele está chorando, o que que ele está sentindo. Hum, tá. Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Primeira ação. Eu ouvi alguma coisa certa aí, mas ainda não... Quem que falou mais aí? Eu. Eu ou quem? Levanta o dedinho assim, que tem muita gente aqui. Quem falou? O que que você falou, Isadora? Isadora. Eu falei que eu tentaria conversar com a pessoa, entender um pouco sobre o que ela estava sentindo, tentar respirar fundo junto com a pessoa. Segura, segura, segura aí. Segura aí. Você já volta. Quero saber mais dos outros aí. Quem falou mais aí? Ana Caína. Daniel. A Daniela. O que você faz? Não. É uma caixa de lenço? Vou copiar a Ana Caína. Está vendo? Eu vou adiantar para a gente aproveitar a aula. A Daniela acertou. Não. A Ana Carina. Eu colei dela. Eu falei. A Ana Carina. Ah, Ana? É. A Ana, eu ensinei isso para você sábado, Ana? Não, é porque a primeira vez que eu fui ser atendida, eu chorei muito e a pessoa me deu uma caixa de lenço. Então, tá bom. Aí, eu brinquei, eu soltei baixinho aqui e a Daniel viu. Isso, ó. Está aqui, ó. Não é propaganda, viu? Kleenex. Se a marca quiser me patrocinar, eu aceito, mas não é propaganda, não. Caixinha de lenço. Caixinha de lenço. Olha lá, Rosana, lá. Boa. Boa. Vou comprar para você. Boa. Caixa de lenço. Está bem? Procura uma caixinha de lenço divertida. Não é não. Caixinha de lenço divertida. Se a marca quiser patrocinar, eu aceito. Por que uma caixinha de lenço divertida não é uma caixa de lenço... Tem que ser quebrar o gelo. Tem que... Ah, tem uns papel higiênico muito chique também, não tem? Tem um que sai assim. Não. Tem? Mas existe papel higiênico chique, não existe? A gente poderia oferecer um papel higiênico chique? Não. Não? Não. Ah, bom. Tem que ser uma caixa de lenço. Pode ser um rolo de papel desse aqui? Vale. Não. Não. Tem a mesma finalidade que o outro. O papel higiênico tem a mesma utilidade, vamos dizer assim. Mas não é adequado. Cada coisa no seu quadrado. Tem uma caixinha de lenço. Oferece a caixinha de lenço. E aí? Vai chorar junto com o cliente? Como que faz? Só uma brincadeirinha. Um sobrinhozinho meu, postiço, ele tinha a versão. Ele tinha dois, três aninhos, ele tinha a versão. A suar o nariz com o papel. A mãe dele só comprava clínex pra ele. Ele dizia, não mamãe, é papel de bumbum. Interessante. Isadora, você que estava na pergunta, a questão da artrite, artrose, essas coisas, às vezes tem muito a ver com essa parte emocional. Então, se você, olha, dez minutos de novo, como passa rápido, tá louco. Se você conseguir trabalhar essa parte emocional com o seu cliente, você vai conseguir com que ela comece a soltar. Entenda que seu filho voou. Ele tá lá em BH agora. Uma vez por mês, uma vez, cada dois, três meses, você se vê, né? É a vida, faz parte. Procure colocar ela na situação, porque um dia você também saiu da sua casa. Mas isso tem que ser no time, no tempo certo. Se chegar com essa conversa no tempo, que não é o tempo certo, você vai desandar. E sempre trazendo pro pé. Você fala alguma coisa e traz pro pé. Trabalha o pé. Tá bem? Mais perguntinhas? O senhor só citou só três partes. Só três pontos emocionais. Dois, aliás. Você falou que ia ficar três, por gentileza. Vocês estão dando nada comigo. Então, tem o ponto da montanha aqui. Tá? O ponto da montanha. Aqui atrás, aqui, onde chama tendão de Aquiles, né? É um ponto emocional. Você pega e faz assim, ó. Você vem aqui e traz assim, ó. Esse aqui é o ponto da afetividade. O ponto da afetividade. É um ponto danado, danado. Da afetividade, da sexualidade, da carência. Carência de toda a ordem. Carência de um amigo. Carência de um parente que brigou. Carência da sexualidade também. Os casais vão ficando cada vez mais adultos. E os corpos não se encontram. E os corpos sentem falta. E dá carência. E aí, quando a gente pega nesse pé. Se você pegar nesse pé, no ponto aqui, ó. Ó, cuidado. Pegou aqui no ponto. Começou a massagear. Começou a conversar com o cliente. Se você já está há um tempo já com o seu cliente. Duas, três sessões. Você já tem a confiança estabelecida. É incrível. É incrível. Quando eu estou com a minha... De veras clientes femininos, é 99%. São poucos homens que acabam procurando a gente. Quando a confiança está estabelecida, tá? Não tem diferença. A gente começa a falar alguma coisa. A cliente fala de tudo e mais um pouco. Não tem essa, porque eu sou homem, ela é mulher, ela fala. Mas fala, 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 fala tudo. Então, tem que ter respeito, calma. Saber o que você está fazendo. Para poder aproveitar o que ela fala e trazer para o pé. Aí você traz para o pé, tal trabalho, etc e tal. Já que eu estou aqui na parte da sexualidade. Questão de libido. Aumenta muito. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Muito, muito, muito. Tem experiências aí incríveis. Tá bom? Temos mais seis minutos. Diga, Ana. Do calcanhar de Aquiles aqui, o senhor falou, né? Carência, afetividade, tudo. Mas o ponto da montanha é o quê? O ponto da montanha, quando a gente... Na nossa primitividade, quando a gente era primitivo, a gente vivia nas cavernas, né? A gente morava nas cavernas. E, às vezes, a gente mais se escondia do que morava na caverna, né? Escondia na caverna. É quando você está nesse ponto, aí eu pergunto para o meu cliente, porque vai doer, ele vai sentir. Você mora ou você se esconde? Nossa, o cliente toma um baque, toma um gelo. É um momento mágico. Tem que achar o time de fazer essa pergunta. Às vezes, o cliente, ele... É, eu me escondo. Então, precisa... Aí você começa a mudar. Olha, esse local aqui é a sua casa. Você... É a sua casa. Vamos melhorar aqui, ó. Vamos melhorar. É a sua casa. Você gosta de planta? Gosta de árvore? Você gosta de decoração? Ah, eu gosto. Então, essa aqui é a sua casa. Decorada, bonitinha, limpinha. Está trabalhando. Você vai trabalhando. Está conversando e trabalhando, tá? Aqui à frente da sua casa, não é um local escuro, mórbido. É um jardim, cheio de planta, flores, perfume. O cliente transforma, transforma. Aí você volta a pegar no ponto aqui, não dói mais. Mas é um momento mágico. Essa aula é do módulo emocional. Não é com essa simples dica aqui que vocês vão, assim, tomar como habilidade. Tem que... Eu vou aproveitar os últimos minutinhos aqui para perguntar para vocês se vocês estão gostando da aula. Tá. Muito bom. Até que hora que mais? Olha, nós temos... Quatro minutos. Depois a aula vai encerrar. O zoom vai acabar do jeito que acabou a outra parte. Aí eu vou aproveitar e vou dizer para vocês o seguinte. O seguinte. Fazer o merchan agora, hein? Ah, fazer o merchan. Essas aulas, a participação desta primeira aula para vocês é gratuita, ok? Ah, eu gostei, quero participar de novo. Então, para participar de novo em cada aula, tem um valor para ser colaborado, que é 60 reais. Por que 60 reais? Porque, na verdade, tudo isso aqui é um curso. Faz parte do curso. Quem fizer 10 aulas, né? Está dentro do... E recebeu o certificado. Ah, eu queria, então, fazer o curso. Então, o curso, o valor do curso, esse aqui das dores físicas, o valor dele é 687. Que você tem as 10 aulas ao vivo, tá? E tem todo o material didático que está lá na plataforma da Hotmart. Tem muito conteúdo lá, certificado, apostila. A apostila, né? Eu estive pensando no final de semana e comecei a melhorar mais para vocês. Então, quem assinar, fazer o curso, vai receber o e-book. Que até então o e-book era só para venda, fora do curso. O que é o e-book? O e-book é essa apostila das dores físicas, toda comentada. Cada linha tem um vídeo. Ou melhor, essa apostila, são 22 vídeos que tem nessa apostila. Então, o e-book está assim, beleza? Então, tem essas aulas do e-book. Tem mais de 200 vídeos, sei lá. Eu sei que são 63 horas de curso e mais 10 aulas ao vivo aqui. Ah, Roberto, legal, mas eu quero só fazer a aula ao vivo. De momento, eu não quero fazer o curso. Então, nós teremos aula hoje, que é de segunda-feira, 10 horas. Quarta-feira, 10 horas. Sexta-feira, 10 horas. Hoje à noite, às 19 horas, tem aula de novo. E na quinta-feira também tem aula. A participação nessas aulas, cada aula é 60 reais. Esta participação de hoje é gratuita. Ah, eu quero participar. Então, me manda, quem quiser participar das outras aulas ou fazer o curso, me chama depois no privado, manda uma mensagem para mim. Ah, eu quero fazer o curso. Aí eu mando o link. Ah, não, eu quero só fazer mais uma aula. Aí eu mando o link para vocês e compartilho o link para vocês adentrarem na próxima aula. Tudo bem? E quem for fazer o curso, temos dois minutos, quem for fazer o curso, também vai participar do grupo que a Rosana participa, que a Rosana é minha aluna. a Isadora, eu já te coloquei também, Isadora, no grupo, Reflexo Flix Master. O grupo Reflexo Flix Master é um grupo no WhatsApp, onde eu dou suporte para vocês. Ah, tem uma dúvida? Vai lá no grupo, faça a pergunta. Aí eu respondo lá, eu sacio a sua dúvida e os outros colegas do grupo também aproveitam da pergunta para aprender cada vez mais. É uma comunidade muito forte que a gente cresce a cada dia. Está bem? Alguma perguntinha? Diga, Isadora. Visto que eu já comprei o curso, vou participar, eu preciso ainda pagar R$ 60,00 pelas aulas? Não, você não. Então, a Isadora, daqui de vocês, por enquanto, é a Isadora que tem passe livre em 10 aulas. Fez uma hoje e tem mais nove. Está bem? Ok. Aí a postila, para mim, adquirir ela, é o e-book? Vem para onde mesmo? O que o senhor tinha dito? Isso, é o e-book, que eu vou mandar para você como temos um minuto. É o e-book, eu vou mandar para você o e-book. Para quem for comprar o e-book e não for fazer o curso, o e-book custa R$ 97,00. R$ 97,00. Isso. Ok. Que pena que o nosso minuto está no minuto final. Terminando agora, não vai voltar mais, não? Não, hoje não. Só à noite. Para quem for querer fazer, me manda uma mensagem que eu passo o link para comprar a aula ou já fazer o curso. O e-book também pode ser pelo link? Tchau. Tchau.